Um tema comum que está chegando para a cura para muitos de vocês é a crença de que você não é bom ou suficiente. Essa crença está no fundo de todas as limitações autoimpostas. É impossível entrar em sua mais elevada expressão de vida e ainda carregar essa falsa crença. Isso equivaleria a tentar saltar com uma bigorna amarrada no pescoço. É hora de você abraçar essa verdade e você é o suficiente. Você é mais que suficiente. Você é bom. Você é bom por natureza. O fato de você estar lendo este post e interessado em autoaperfeiçoamento prova esse ponto. Seu processo de ascensão é sobre a redescoberta de sua própria bondade, sua verdadeira essência divina. Nunca houve um tempo em que você não foi bom ou suficiente. Todos vocês são aspectos individualizados de Deus. Como tal, como você poderia ser outra coisa senão bom ou suficiente? Na verdade, como você poderia ser algo menos que espetacular? Liberte essa velha crença que foi criada apenas para fazer com que você obedeça aos desejos de outra pessoa que não tinha capacidade de vê-lo em sua própria verdade e beleza. Comprometa-se a nunca se ferir com esse velho julgamento com sua própria conversa interna. Deixem a sua essência brilhar, bonita e brilhantemente. Pois é exatamente assim que a vemos, como almas belas, brilhantes e corajosas, conduzindo a mudança em seu planeta como seres externos e sensíveis de amor. Arcanjo Gabriel Arcanjo Gabriel Arcanjo Gabriel Arcanjo Gabriel Arcanjo Gabriel Obrigado.